Lá já já, lá já Lá já, lá já Quase de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito fazer virar A dor, mas é amor e não é paixão Mesmo que é chuva de verão Que por um tempo vai acabar Tem um churro, não faz parte dos canjos Eu osso querer, não dá Dá matar o que exige de mim e você Sem amor, não vai morrer Vou voltar com a morte, vou voltar pra guerra Falou, malamá, me deixou se não ver se me erra Com o coração alto, mas forte, eu tô pronto pra guerra Falou, malamá, me deixou se não ver se me erra E lá, 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 lá,